O nosso giro policial, roda! O corpo do paraibano José Messias Guedes Oliveira, de 35 anos, foi enterrado no fim da tarde de ontem na cidade de Patos, no sertão paraibano. Ele foi morto na última terça-feira após o carro em que estava a ser confundido com o de criminosos em uma abordagem policial em Campos Sales, interior do Ceará. José Messias estava indo para uma competição de sinuca no Maranhão. O sepultamento aconteceu no cemitério Santo Antônio. Durante o enterro, amigos e familiares da vítima levaram tacos de sinuca e uma faixa em protesto. Três homens foram presos em uma operação realizada entre as polícias civil e militar ontem, no sítio Boa Vista, em Rio Tinto, litoral norte do nosso estado. De acordo com a polícia, eles são suspeitos em praticar vários assaltos na região. Com os homens, os policiais encontraram várias armas de fogo e munições. Os acusados foram encaminhados para a delegacia regional em Mamanguape. Um homem de 45 anos foi preso com dois revólveres calibre .38 no final da tarde ontem, no bairro das Indústrias, aqui na capital paraibana. Com ele, a polícia militar também encontrou 12 munições intactas. O suspeito foi encaminhado para a central de flagrantes, no bairro do Geisel, e foi autuado por porte ilegal de arma. A identidade dele não foi revelada. Um adolescente de 13 anos foi apreendido com drogas na noite de ontem, no bairro de Mangabeira 4, aqui em João Pessoa, zona sul da capital. De acordo com a polícia militar, ele ainda tentou esconder a droga, mas acabou sendo flagrado com diversos papelotes de maconha. O menor foi conduzido até a delegacia do menor em Pratô, na central de polícia, onde lá foi feito um termo circunstanciado de ocorrência. Pois é, né pessoal? 13 anos apenas e já iniciando a vida no crime. 7h29, eu vou dar um tapa na beleza e... 8h29, eu vou dar um tapa na beleza e...